Semar e Governo do Estado apresentam Caravana Pão Covo Dia 16, sexta-feira, às 19h, em frente à Igreja Coafuma É 0800, você não vai pagar nada Ah, falando em pagar, e Clarice, vambora se quitar A gente se encontra no Coafuma, beijo Oh, Zé Maria, mas Lara não me escapa